Acabamos de fazer mais uma instalação aqui na Updentes da cidade de Paraisópolis. Estou aqui com o doutor Wendel e nós vamos fazer funcionar. Beleza, doutor? Vamos lá. Doutor, sobe o assento. Não, não, o assento. Isso. Beleza, desce o encosto. Desce bastante, né? Desce muito. Beleza. Doutor, faz o seguinte. Cende a luz do refletor. Beleza, apaga a luz. Cende de novo. Beleza. Água na cuspideira. Beleza. Funcionando, jóia. Agora só um minutinho e desligou. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Doutor, dá um... Dá um volta a zero aí. – Doutor, dá um fal rót viene a terra. Doutor, dá um pouquinho. Perfeito, perfeito, palavras do cliente.